E aí, como é que você acha? Tá brava! Vem pra cá! Vem pra cá já tá entendida! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá já tá hein! Vem pra cá! Vem pra cá já táando a COPTIO E aí, e aí, e aí? Inscreva-se Vamos lá. Tá bom. Eu estou gravando essa. 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 Eu estou gravando essa.